e nesse vídeo nós vamos falar sobre o espalhamento da luz e a interação entre luz e matéria gera efeitos fascinantes então aqui você vê aqui o fenômeno da refração né a gente vê aqui esse belo bela montanha e o lago refletindo aqui você vai montar em dois lugares diferentes por reflexão aqui a difração né que enfim é tanta tem tanta sutileza aí que a gente vai discutir entregou tanto esse padrão aqui de claro escuro a luz penetrando nas sombras né e o a cor do céu azul e aqui tem a nuvem também enfim é tudo isso tem a ver com como que a luz interage com a matéria e tá tudo dentro do mesmo conjunto de equações as equações de máximo que a partir das fontes permitem obter os campos as equações que dizem como que os campos atuam nas fontes e mas a física é muito diferente então se você olha por exemplo agora vamos começar aqui já ir para a linguagem que a gente vai usar nas próximas aulas também e que a gente vem usando nas anteriores né então fenômenos como refração e reflexão são fenômenos que constituem então são explicados aí já dentro da ótica geométrica então a descrição ondulatória de luz ela explica a reflexão e refração mas a gente tem aí aqui então o regime em que o cumprimento de onda da luz é muito pequeno com as escalas de cumprimento envolvidas no problema tá bom e a gente vai depois estudar bastante detalhe no curso da perspectiva do eletromagnetismo reflexão e refração mas você vê que são fenômenos bem diferente da difração né que você vê essa penetração aqui na luz no escuro né enfim vários outros efeitos que a gente vai estudar bastante no curso então a difração pode pensar com primeiras correções da ótica geométrica então na verdade quer dizer a ótica geométrica a gente poderia representar talvez um lambda muito muito menor do que os tamanhos ali do do das suas escalas desenvolvidas no problema na difração o lambda ainda é bem menor do que os tamanhos tipicamente né em fator 10 e tal pelo menos enfim mais depende da precisão que você tiver também para medir mas a ideia física de fração é você capturar aí as primeiras correções da ótica geométrica e quando você tem aí o lambda maior da ordem do que os escalas de cumprimento tipicamente a gente chama aí de espalhamento fenômenos fascinantes alguns que a gente vai estudar no curso por exemplo porque do céu ser azul você pode explicar por espalhamento é uma rigua tem gente até que enfim chama aí de espalhamento todas essas interações da onda eletromagnética com a matéria dependente da do regime de distância mas justamente pela fenomenologia ser bem diferente aí de um caso para o outro é conveniente a gente vai seguir essa tradição aqui de no curso a gente chamar de espalhamento interação de onda eletromagnética com obstáculos e situações que o lambda seja maior ou da ordem do L e eventualmente bem maior que o L todos esses casos a gente vai chamar de espalhamento casos no quais o lambda é da ordem aí do tamanho do anteparo então aqui esse L seria o raio da esfera né é que está representado por A mas é são casos de bastante difícil tratamento um caso que é conhece a solução é chamado espalhamento mi que você tem o espalhamento da onda eletromagnética por uma esfera então é extremamente rico esse problema de física matemática de física de conceitos envolvidos ele tem zilhões de aplicações importantes com a questão de tempo aqui no curso a gente não vai trabalhar esse caso então nesse vídeo nós vamos estar interessados aqui no contexto em que o lambda é muito maior do que é vai ser por exemplo caso realmente espalhamento pela pela atmosfera em que a gente tem aí que por exemplo aqui o azul do céu teve espalhamento pelas moléculas então as moléculas tem aqui enfim tamanho aí de angstrom nessa ordem de grandeza e o lâmido da luz visível a centena de nanômetros a gente está seguramente aqui nesse regime e isso como a gente viu nos últimos vídeos permite que a gente trabalhe no regime multipolar então se o lambda é muito maior do que o comprimento aqui da molécula é e você tiver interessado aqui em detectar os campos uma distância grande comparado aí com o tamanho da molécula você pode descrever isso como uma radiação de multipolar isso aqui é uma grande é quando como eu sei anteriormente que o espalhamento do mi é um problema complicado é justamente pelo espalhamento do mi a condição de lambda muito maior do que é ele não vale e aí você não vai poder descrever como multipolo mesmo se estiver olhando de longe tá é você bom pode até usar a aproximação de multipolo mas vai ter que usar segurar muitos e muitos termos na expansão e começa a ficar uma coisa bem complicada tá então e aqui não né no caso que a gente vai ter o sol vai incidir aqui sobre as moléculas da atmosfera que são pequenininhas aqui comparados com o combate de onda do visível então essas moléculas essencialmente vão emitir radiação de dipolo então isso daqui vai ser o mecanismo central desse espalhamento que é conhecido como o espalhamento Rayleigh mas a gente ainda não vai discutir nesse vídeo vai discutir isso no próximo vídeo nesse vídeo a gente vai estudar o chamado espalhamento Thomson então a ideia é a seguinte você jogou aqui uma onda e uma partícula livre uma carga livre e a gente vai querer ver como é que essa carga livre vai espalhar a radiação em particular a gente está supondo aqui justamente que o lambda é muito maior do que a escala de comprimento envolvido no problema vai ser basicamente a amplitude de oscilação dessa carguinha a gente vai caracterizar isso daqui a pouco melhor então como a gente viu no vídeo sobre a expansão em multipolo esse regime corresponde justamente a expansão em multipolo ser válido então o que que significa nesse contexto específico a gente vai modelar aqui que a onda que está chegando sobre a carga é uma onda plana monocromática aqui propagando aqui por exemplo na direção x então essa expressão do campo então o campo é função da posição e do instante de tempo a rigor esse campo vai bater na carga e a carga vai se mover de modo que a posição que você vai ter que calcular o campo em princípio vai mudando com o tempo no entanto a aproximação de dipolo permite justamente você considerar que ao longo de toda essa amplitude foi essa hipótese que a gente fez ao longo de toda a amplitude do movimento o lambda é muito grandão a gente vai poder considerar que ele é o mesmo valor que se estivesse colocando a carga sempre na origem você não precisa se preocupar com esse argumento e você fica só com a parte é da oscilação temporal do campo tá então aqui a operação de dipolo ela entra justamente para facilitar aqui bastante esse ponto lado direito não depende mais da posição na carga e aí você fica com uma equação diferencial bem mais simples agora você só tem é isso aqui então é a força que o elétron sofre né massa vezes aceleração dele é a força elétrica que ele tá sofrendo essa força que depende só do tempo então aí mecânica a gente resolve isso bem por outro lado se depende da posição aqui do lado direito é um problema extraordinariamente mais complicado então esse é o primeiro ponto que a aproximação de dipolo facilita a nossa vida a segunda é que na verdade eu botei a força elétrica mas a rigor essa onda também tem o campo magnético oscilando tá aí representando no gif por uma certa vermelha mas lembra a gente viu isso também no último vídeo que o campo magnético ele tem uma amplitude de onda de oscilação da e dada por s sobre c onde a amplitude de vibração do campo elétrico e aí quando se substitui na força magnética você vê que a força magnética e a força elétrica vai ser da ordem de V sobre C e o ponto é que como a gente viu também vídeos anteriores a condição lambda é muito maior do que L é equivalente a condição V sobre C é muito menor do que 1 então supõe a aproximação de multipolo numa tacada só faz essas duas hipóteses aqui traz com ela essas duas hipóteses e aí a gente então pode do lado direito aqui da equação botar apenas a força elétrica e a força elétrica calculada na origem do sistema de coordenando tá e depois voltar um pouquinho essa questão do V sobre C ser muito menor do que 1 então deixa eu fazer alguns comentários antes quer dizer que esse caso a gente pode inclusive resolver exatamente o movimento só que é um problema de mecânica geral uma ideia resolve essa equação e basicamente vai ser dado por esse termo aqui pausa o vídeo vê se tá tudo ok então você que a gente tá escolhendo a carga na origem vou botar inicialmente na origem de modo que esse termo aqui é zero e você tem então uma oscilação superposta a um movimento restilíneo uniforme você joga um campo eletromagnético em uma carga parada esse movimento da carga mesmo que o campo seja oscilante o movimento não precisa ser oscilante ela pode enfim tá tá se deslocando mas a gente sempre pode escolher um referencial no qual o v médio é zero pode ser um referencial inercial no que ele é zero a partir do qual você começou e enfim a radiação de dipolo não vai ser afetado por essa mudança de referencial e aí é basicamente esse é o caso que a gente tá pensando a gente vai poder pensar que realmente a carguinha está restrito em uma região do espaço pequeno e ela vai estar enfim descrevendo uma oscilação em torno desse movimento que nesse referencial eu posso se a velocidade média zero que esse termo daqui não tá presente então para esse caso que eu escolhi aqui isso corresponde a dizer que a carga está em repouso no referencial que eu escolhi inicialmente o v zero igual a zero mas em vez de botar o o campo com o cosseno de ômega t eu puser igual ao cosseno de ômega t mais uma fase né quer dizer enfim aí vai ser outra condição mas não importa o ponto é você sempre pode trabalhar no referencial a velocidade média zero em que aí o movimento vai ser basicamente dado por isso aqui uma oscilação com amplitude que é dado por força sobre m ômega ao quadrado força ordem de grandeza aqui de que vezes é zero sobre m ômega ao quadrado eu faço um vídeo ver se estão convencidos disso uma sutileza do problema tá e a gente vai fazer acreditar nesse referencial de modo que o movimento da carga seja oscilatória e aí é então a aproximação que a gente fez de calcular o campo elétrico na em r igual a zero o tempo todo vai ser bom se essa amplitude de movimento for pequena comparada ao âmbito então essa é a condição da aproximação de polio elétrico e nota que a gente pode reescrever essa essa condição na forma nota que que é zero sobre m ômega isso daqui é velocidade não é a escala de velocidade porque se você fizer o r ponto aqui derivar vai aparecer um ômega aqui na frente então a velocidade vai ser dada por essa escala e quando você passa um ômega vezes lambda para o lado direito isso aqui vai ser é vai ser c né então essa condição pausa em um vídeo verifique que tá tudo ok é a condição de ver sobre c é muito menor do que 1 então de fato como a gente já tinha antecipado em vídeos anteriores a condição para valer a aproximação de polio elétrico é que os movimentos sejam movimentos não relativísticos é isso que a gente tá reobtendo aqui na verdade o nosso objetivo é obter o campo espalhado a gente nem precisava ter resolvido o movimento porque por um campo espalhado como a gente viu a gente precisa do dipolo e em particular a gente precisa derivada segunda do dipolo então se você multiplicar essa equação daqui pela carga e dividir pela massa então fica do lado esquerdo justamente p 2 pontos que é o que a gente precisa usar lá para nossa expressão da radiação de dipolo ela vai depender exatamente do p 2 pontos que a gente vai fazer no próximo slide então para resolver o espalhamento eu nem preciso inclusive encontrar o movimento eu encontrei para a gente poder fazer essa discussão das escalas da amplitude envolvida de que que significa a expressão de dipolo que são conceitos importantes para os paramentos em si a gente basicamente só precisa saber da equação de movimento do elétrico e como a gente viu a distribuição angular de radiação de dipolo elétrico depende justamente desse p 2 pontos que essa expressão tá aqui então você vê que a emissão de radiação é nesse problema ela vai ser a vai ter vai ser a radiação de dipolo elétrico a gente do bastante alguns vídeos atrás né então tá aqui o padrão angular de emissão né você vê que na direção do p 2 pontos não tem é emissão de radiação enfim é aqui um gifzinho bem então quer dizer essencialmente nós resolvemos o nosso problema você sabe quem é o p 2 pontos como função do campo incidente que você jogou você sabe qual é o campo de radiação de dipolo você tem tudo então agora o restante do vídeo vai ser a gente tirar as consequências disso são muitas consequências primeira delas que eu quero chamar atenção é que a radiação emitida com a mesma frequência da onda incidente tá então você vê que o campo de radiação ele vai ser linear em p 2 pontos o qual oscila com frequência ômega então o campo de radiação oscila com a mesma frequência tá essa é uma primeira característica então esse desenho aqui você vê que a onda chega aqui com o cumprimento de onda lâmida linha espalha aqui no nosso elétron e eventualmente vai trocar o elemento linear o elétron vai ser empurrado estou chamando elétron e pode ser elétron pode ser uma carga livre qualquer e vai ser emitido com o lâmida de modo que o lâmida igual a lâmida linha esse aqui é conhecido como ângulo de espalhamento ou seja é o quanto você desviou ali a radiação da direção original a rigor o que está acontecendo aqui quer dizer está chegando uma onda plano como a gente viu ela está sendo emitido em todas as direções então para uma dada direção que eu posso perguntar qual é a potência que foi irradiada ali em geral a gente está interessado na potência média espalhada então você faz aqui uma média temporal da potência espalhada então você vê que a potência vai com o quadrado aqui do p 2 pontos então essa média de cosseno ao quadrado é meio no tempo né como a gente já fez algumas vezes no curso e esse teta aqui ele é o ângulo do campo elétrico com a direção de observação então aqui bastante cuidado esse teta não é o ângulo de espalhamento você tem a sua onda incidente essa onda incidente ela tem uma direção de propagação que é o K da onda incidente você tem o campo elétrico dessa onda que vai estar perpendicular ao K aqui no desenho da figura eu estou botando ele aqui nesse plano que é chamado plano de incidência é o plano que contém plano de incidência por definição é o plano que contém o K incidente e o K espalhado então dois vetores definem um plano que aqui é chamado de plano de incidência e o campo elétrico tem que estar perpendicular ao K incidente eu estou botando aqui no plano para ficar mais fácil o desenho mas em princípio pode estar com a direção perpendicular ao K incidente e aí esse campo vai induzir um dipolo que vai ser paralelo a ele por que é paralelo? porque ele demonstrou que esse P2 vai ser paralelo ao campo elétrico então você tem que estar ligado que você tem uma carguinha aqui tem um sistema que é isotrópico você tem uma carga livre e tal você vai induzir então o dipolo na mesma direção do campo elétrico e aí então esse dipolo que vai estar o tempo todo aqui inclusive a aceleração dele vai estar aqui esse P2 vai estar nessa direção e o que entra aqui na potência radiada é o P2 de vetor R chapéu R chapéu é a direção de observação que é a direção do K espalhado é a direção que você está observando se você observar em outra direção troca o R chapéu nesse desenho eu estou observando nessa direção daqui esse daqui é o R chapéu então esse daqui é o meu ângulo θ por esse desenho é o ângulo entre o campo incidente, portanto e o R a gente aqui analisou a situação em que a onda incidente era uma onda linearmente polarizada se não for, aí enfim depois quem quiser analisar esse caso é um exercício interessante para fazer mas é... então olha a quantidade de coisa que já está aqui aparecendo essa daqui é a distribuição angular ela vai com a carga a quarta potência está certo? uma marca registrada aí cai com a massa ao quadrado tudo faz sentido, né? se a massa fica muito grande você realmente vai excitar um dipolo menor porque a amplitude de movimento vai ser menor vai emitir menos radiação se a carga aumenta você, enfim é... toda essa discussão e aí o seno vai com o seno ao quadrado de θ que é a mesma coisa que tinha aparecido já na radiação de dipolo e agora a gente é super importante caracterizar quem é o θ então você vê que você tem espalhamento máximo quando esse seno ao quadrado de θ for maior do que 1 então por exemplo se o campo elétrico estiver perpendicular ao plano de incidência você, em vez de estar naquela direção ele está para fora da tela aqui ou para dentro da tela então se você tiver que o campo incidente está nessa direção você sempre vai ter que o ângulo dele com o R chapéu vai ser 90 graus o seno ao quadrado de θ vai ser 1 então campos perpendiculares ao plano de incidência e não nessa direção aqui deixa eu indicar ela são campos que vão dar o máximo de espalhamento além disso se você puser Q igual a 0 se você bota Q igual a 0 aí mesmo o campo que está aqui no plano de incidência vai fazer ângulo de 90 graus ou Q igual a π, né? então aqui eu botei 0 mas também pode ser π então são as situações nas quais você vai ter que o θ é 90 graus então aqui bem importante o diferencial aqui do θ então você vai ter espalhamento máximo na direção que estava indo aqui na direção oposta e quando o campo está perpendicular ao plano de incidência então aqui quer dizer como eu comentei está representada a onda de incidente e uma onda espalhada mas como a gente está vendo aqui a onda é espalhada em todas as direções exceto aquelas em que o θ é igual a 0 ou π então você tem aí que na verdade você tem onda sendo emitida em todas as direções então aqui esse desenho só botou uma para ficar enfim para a gente representar uma só e em cada uma dessas direções você vai ter uma troca de momento diferente aqui com a partícula a gente não vai abordar nesse vídeo a força média que a radiação faz sobre o partícula mas quem quiser também vai ser interessante que eu coloco o desafio aí mas enfim o fato é que então como a gente não tem radiação sendo emitida em uma direção só uma grandeza bem interessante aí no estudo de espalhamento é a chamada sessão de choque diferencial a sessão de choque diferencial ela é definida como sendo o seguinte como sendo a razão entre a potência que é emitida em um dado ângulo sólido dividido pelo valor médio temporal aí do vetor de Poitin da onda incidente então vamos interpretar isso aqui fisicamente primeiro deixa eu lembrar rapidinho a definição de dpdω lembra que isso aqui foi exatamente pegar o vetor de Poitin fazer o produto escalar por r chapéu e multiplicar por r ao quadrado ou seja, o fluxo de energia que está cruzando ali uma esfera de raio r tá certo? então essa razão aqui do dpdω sobre o s ela tem uma dimensão do jeito como a gente definiu tem uma dimensão de área tá certo? tem uma dimensão de área que é exatamente a dimensão de sessão de choque como vocês estudaram aí em curso de graduação sobre espalhamento e na verdade então tem dimensão de área beleza mas agora vamos interpretar fisicamente porque isso corresponde de fato a uma sessão de choque e a ideia é que você está esse s médio incidente ele é ali uma medida da densidade de energia aqui por unidade de área que você tem no seu feixe na sua onda plana que está incidindo quando você calcula o dpdω você está vendo qual é a energia por unidade de tempo aqui que está vindo na direção do ângulo sólido ômega então essa razão está vendo justamente o quanto da energia que está vindo para cada elemento aqui de ângulo sólido então é uma fração realmente da área desse seu feixe que vai conter a energia que está sendo espalhada naquela direção então é bem a noção física mesmo de sessão de choque diferencial e agora portanto é álgebra quer dizer a gente tem aqui o dpdω se vocês lembrarem lá dos nossos vídeos parte de onda eletromagnética no vaca e tal você vê que o vetor de ponte em médio tem essa expressão daqui e aí quando a gente substitui ambas aqui na definição você tem a definição do dc de posse dele a gente pode encontrar a seção de choque total e a seção de choque total vai ser integrar aqui para todos os ângulos sólidos possíveis então esse θ lembra que esse θ é um ângulo entre o E a gente está aqui considerando o E numa direção fixa então isso aqui é uma onda plana monocromática linearmente polarizada que está incidindo lá então está por exemplo nessa direção daqui e aí eu posso agora ver o quanto que vai ser espalhado para todas as direções possíveis aqui em torno do E a gente fez essa conta é a mesma conta que a gente fez quando calculou a potência de Lama tem aí truques que você pode usar de simetria para fazer essa conta de maneira mais simples mas pause o vídeo verifique que está tudo ok você tem essa seção de choque diferencial aqui é mais comum escrever até de uma maneira diferente lembrando que o Mi0 ele é igual a 1 sobre Y0 vezes C² é mais comum escrever dessa forma e fica aqui em termos desse fator aqui Q² sobre M C² tudo isso elevado ao quadrado você vê que a seção de choque proporcional a carga é o quarto a quarta potência e nota a gente vai depois interpretar isso melhor ela não depende da frequência da luz que você jogou a gente vai interpretar isso em mais detalhes agora vamos passar discussões sobre polarização aqui que a gente até agora não discutiu muito então a gente está jogando aqui uma onda linearmente polarizada tá se é zero é um vetor constante e a gente calculou então qual é o campo de radiação você vê que esse campo de radiação também vai ser linearmente polarizado esse P2 pontos ele vai ter a mesma direção do E0 então esse campo de radiação ele vai ter a direção desse produto duplo vetorial aqui tá certo então ele também é linearmente polarizado mas em cada ponto do espaço a direção de polarização é diferente tá e vamos agora analisar em mais detalhes então a polarização da onda espalhada pra isso qual é a ideia vamos aqui lembrar o nosso problema a gente tem aqui um vetor de onda incidente que a nossa onda plana está propagando aqui nessa direção que eu estou chamando de cachapéu incidente tem um cachapéu espalhado tá então a onda vai ser espalhada aqui em alguma direção esse aqui é um ângulo de espalhamento então isso aqui é o que a gente chama de plano de incidência e esse plano nos fornece uma base natural pra polarização porque qual é a ideia o campo elétrico vai estar perpendicular ao plano do cachapéu né e esse campo elétrico incidente vai estar perpendicular ao cachapéu incidente no caso de espalhado os campos vão estar perpendiculares ao campo ao cachapéu espalhado mas é o incidente que vai determinar o dipolo induzido né por isso que eu estou olhando pra ele e aí o campo mora então você tem dois graus de liberdade de polarização ele mora no plano perpendicular ao cachapéu em princípio você pode escolher qualquer base nesse plano pra descrever quais são qual é a base de polarização mas aqui como o cachapéu de incidência espalhado determina um plano a base natural é a base justamente que uma dos unitários de polarização tá no plano e a outra está perpendicular então a gente decompõe o nosso campo elétrico numa parte paralela ao plano de incidência e numa parte perpendicular ao plano de incidência essa é a base mais simples pra trabalhar o problema tá certo e ela é nesse sentido sugerida naturalmente pelo problema naturalmente no sentido que ela é definida só em termos de variáveis do problema você não precisa arbitrar um eixo x qualquer direção do espaço e acontecem várias coisas interessantes a usar essa base uma delas é a seguinte imagina que você bota aqui por exemplo o campo seja puramente aqui componente paralelo a parte espalhada vai ser você substituir esse p aqui dentro e aí se o campo tá puramente paralelo ao plano de incidência o produto vetorial dele por r chapéu tá pra fora do plano de incidência enquanto que quando você faz o produto por r chapéu de novo ele volta a estar no plano de incidência então essa componente paralelo do campo incidente ela é espalhada pra uma parte espalhada aqui que também é paralelo também é paralelo por outro lado se você pega agora o campo incidente componente perpendicular ao plano quando você agora substitui imagina que substituir esse cara aqui dentro e esse aqui quando você faz o produto vetorial com r chapéu ele vai dar no plano outro produto vetorial com r chapéu ele tá perpendicular no plano então esse daqui é espalhado perpendicular então isso significa o seguinte essa base que eu falei de base natural ela manifesta a naturalidade dela aqui ou seja você vê que a parte paralela ela gera uma parte espalhada paralela também a parte perpendicular gera uma parte espalhada perpendicular também elas não se misturam se você escolher outra base de polarização o plano é mais complicado você ao invés de decompor assim você imaginar que o campo elétrico tem uma parte no plano fora do plano a parte espalhada em geral ela vai girar ela não vai estar na mesma direção é a mesma direção entre aspas porque o paralelo muda de direção só que o lance é que ele continua sempre na direção aqui do unitário de polarização que tá paralelo ao plano então isso é muito conveniente se você usar outra base em geral você vai ter que falar numa matriz de espalhamento você vai misturar as componentes da base quando você espalha essa base natural ela permite que você permite que você trate separadamente aí não tem essa mistura das bases de polarização a gente pode analisar esse mais detalhe calculando mesmo aqui imagina que você vai calcular o campo de radiação e se ter dois pontos ele vai ter duas componentes se você decompõe o E0 nessa base paralela e perpendicular aqui e aí quando você usa essa base só chamar atenção para um nome que às vezes o pessoal usa às vezes essa componente perpendicular você chama de componente TE que é o campo elétrico que está transversa ao plano de incidência e essa parte paralela a gente chama de TM que é o campo magnético para essa componente está ligado com a componente transversa do campo magnético transversa a quem? é o plano de incidência a gente depois vai usar um pouco essa nomenclatura também mas aqui vamos chamar de paralela perpendicular como a gente veio fazer e aí a gente pode então jogar esse P2 pontos aqui dentro separar dessas componentes e ver a componente do campo de radiação e aí basicamente o que muda de uma para outra está tudo aqui no numerador então vamos analisar o módulo do numerador para cada uma das componentes nota que a componente do campo elétrico perpendicular ao plano de incidência ela vai ser perpendicular ao K chapéu espalhado justamente pela definição de perpendicular o K perpendicular e perpendicular ao K de incidência e ao K espalhado também então esse módulo daqui ele vai ser basicamente o módulo do campo elétrico dessa componente agora por outro lado a gente calculando agora a outra aí você precisa saber qual que é o ângulo dessa componente do incidente paralelo com a direção do K espalhado então representando a partir daqui se você chamar de FI esse ângulo você vê que FI mais K é 90 graus então o seno do ângulo entre o R incidente e o R em chapéu ele vai ser o cosseno de K e aí vocês viram pelas propriedades do produto vetorial podem ver que esse módulo aqui vai ser a componente paralela vezes o cosseno de K então olha só imagina que você chega ali então deixa eu fazer um desenho aqui que está no plano de incidência então que está isso aqui é o campo elétrico então eu estou olhando aqui está diferente aqui é como se eu estivesse olhando de cima aqui o plano de incidência aqui eu estou olhando de lado de modo que esse daqui o meu é paralelo minha componente paralelo do incidente e aqui seria a componente perpendicular então eu estou olhando aqui num ângulo diferente tá certo então imagina que você jogou o campo fazendo aqui esse ângulo chama esse ângulo aqui de sei lá alguma elétrica que a gente não usou de um FI sei lá o que vai acontecer é o seguinte essa componente paralela ela vai diminuir comparativamente a componente perpendicular depois de espalhar de modo que esse campo espalhado ele vai estar numa direção diferente tá é isso que a gente estava falando justamente que essa onda do campo elétrico ele gira né quando você espalha tá certo e uma consequência importante disso é que a onda se você joga agora uma onda incidente que é não polarizada então como é que você concilia o que a gente fez com uma onda não polarizada o que a gente fez até agora é para uma onda plana monocromática polarizada e a gente viu que a onda espalhada vai ser polarizada também pra você conciliar os dois resultados agora a gente imagina que esse é zero você vai fazer uma média sobre todas as direções possíveis do exemplo e aí o que vai acontecer quando você faz isso é que agora mesmo que a onda incidente ela seja não polarizada então quer dizer você vai ter na média tanto a mesma quantidade de componente paralela e perpendicular ao plano quando você espalha você vê que a componente paralela é diminuída frente a perpendicular então você vai ter aí sempre uma onda a onda espalhada ela vai ser parcialmente polarizada tem como até quantificar o que é parcialmente polarizado a gente não vai falar disso aqui no curso em cursos de ótica vocês detalham um pouco mais esses conceitos no entanto o que eu quero destacar é que mesmo que você não de onda não polarizada o espalhamento ele pode polarizar parcialmente a luz justamente por quê? pelo fato de que você aqui tem um plano especial no problema e o campo elétrico de paralelo a tempo particular são duas físicas diferentes de como você vai vai excitar uma coisa é o dipolo ser excitado aqui perpendicular a esse plano que você está emitindo a radiação você excitar o dipolo ao longo desse paralelo a esse plano então você tem uma física diferente entre os dois essa física permite que você polarize por espalhamento isso é uma coisa que acontece lá no espalhamento do céu azul também acontece a gente vai ver isso algumas abelhas inclusive se orientam tem um olho ali que é sensível a polarização elas usam isso para se orientar então o plano de incidência ele define aí então uma direção preferencial nota que se o que for zero aí não aí a contribuição das duas polarizações é idêntica e isso não é de graça nesse Q igual a zero aí o K espalhado e o K incidente não determinam um plano você tem simetria com rotação em torno desse eixo e aí o paralelo longitudinal tem que ter as mesmas paralelo transverso desculpa eles tem que ter aí a mesma mesmas consequências físicas tá bom então e é o que fica ilustrado aqui mesmo nessas equações que é o cosseno de Q ele vale 1 e tanto aqui o K espalhado com Q como zero como sendo P e por fim a gente pode calcular a seção de choque agora pro caso em que a onda incidente é não polarizada que aí a ideia é justamente que em vez do campo estar nessa direção a gente vai ter que fazer uma média sobre as diferentes direções do campo elétrico a gente vai ter que calcular aqui a média desse seno ao quadrado sobre todas as orientações possíveis do campo elétrico agora aqui uma sutileza que é importante de destacar e a média do seno ao quadrado de θ não significa que é você fazer 1 sobre 4π da integral de seno ao quadrado de θ de ômega porque o campo elétrico não pode variar no ângulo sólido ele tem que estar sempre perpendicular ao K incidente isso aqui é uma coisa sutil extraordinariamente importante ou seja a gente vai ter que tomar cuidado de como faz essa média o jeito mais simples é a gente usar a mesma decomposição que a gente já vinha usando olha como essa base vai de novo ajudar a gente e a ideia agora em vez de olhar para o campo produzido do campo de radiação vamos olhar para a potência irradiada e aí a gente viu que a potência é dada por essa expressão daqui nota a diferença então de novo eu vou escrever o E0 como uma soma de um E perpendicular para um E paralelo e aí o que vai acontecer é que vai ter uma contribuição para a radiação devido a componente perpendicular que é isso aqui isso aqui está generalizando bem o que a gente fez antes a parte paralela ganha um cosseno ao quadrado de K e qual é a ideia? a ideia é que a gente pode pensar da seguinte maneira então agora vamos olhar para o plano de polarização que nem a gente fez antes a gente vai agora olhar para o plano de polarização e não para o plano de incidência então o campo elétrico vai estar aqui em alguma certa direção tem um E0 fazendo aqui uma certa direção posso chamar por exemplo de Φ com relação aqui ao plano de incidência então isso aqui seria o plano de incidência ele estaria saindo da tela de vocês aqui então qual é a ideia? e aí aqui a gente tem essa decomposição o meu E paralelo ele vai ser um E0 vezes um cosseno desse Φ então esse aqui é o meu E paralelo o E0 eu vou supor que está fixo eu estou só girando o campo elétrico ou seja se eu supor o E0 fixo eu supor a intensidade dessa minha onda plana que está chegando eu vou supor essa intensidade amarrada bonitinha e só a polarização que eu vou deixar ficar livre de modo que esse E0 daqui é uma constante então esse cara daqui ele vai ser um E0 ao quadrado cosseno ao quadrado de Φ vezes cosseno ao quadrado de Φ e a média ela vai atuar apenas no cosseno ao quadrado de Φ e agora sim esse cara daqui pode girar de 0 a 360 graus então essa média é meio então você vê que para a radiação a parte paralela ela contribui com o cosseno ao quadrado de Φ sobre 2 enquanto a parte perpendicular ela vai contribuir com o meio esse cara daqui vai ser proporcional ao seno ao quadrado de Φ que na média é meio então juntando essas observações a gente tem a expressão final o meu seno ao quadrado de Φ ele foi substituído por meio isso aqui vem da contribuição da parte do campo elétrico perpendicular ao plano de incidência e a parte paralela contribui com o cosseno ao quadrado de Φ sobre 2 o cosseno ao quadrado de Φ é esse Φ aqui é o ângulo de espalhamento o cosseno ao quadrado de Φ vai ser menor do que ou igual a 1 como a gente viu a parte paralela contribui menos aí a gente viu o porquê você vê que o espalhamento máximo ele vai se dar justamente em Φ igual a 0 e Φ igual a Φ como a gente tinha argumentado anteriormente alguns comentários finais então primeiro o seguinte do ponto de vista da física clássica tudo o que a gente precisa aqui para ter o nosso resultado é que as distâncias de observação sejam grandes comparadas ao tamanho aqui envolvido no problema que no caso é a amplitude de vibração como está ilustrado aqui e a distância de observação grande comparada ao comprimento de onda emitido isso aqui caracteriza a zona de radiação e como a gente trabalhou na aproximação de dipólogos só é válido também quando o λ é muito maior do que essa escala de comprimento agora na verdade a gente está aqui tratando a carga com um corpúsculo o que é perfeito dentro da física clássica mas quebra se você vai para a mecânica quântica na verdade aqui então tem uma condição adicional para os nossos resultados serem válidos que vem lá da física moderna o nosso curso que é eletroclássico vale bonitinho e ele está sempre supondo que vale a física clássica mas se você fizer uma teoria mais completa o espalhamento de Thomson ele é um caso limite de um tratamento bem mais complicado o problema de enfim de teoria de campos aí mecânica quântica bem complicado mas que vale quando o λ é muito maior do que o λ de cômputo então aí a escala de comprimento quântico envolvida é o λ de cômputo um pro eletro ele é 10 a menos 12 metros bate aí no comprimento de onda do raio x duro não precisa de um λ grande comparado com isso se for outras enfim esse daqui a gente só supõe que era uma carga livre você ser elétron vai ter que ver lá o λ computo do que está acontecendo mas essa é então só para chamar a atenção que mesmo as vezes essas condições sendo satisfeitas a sessão de choque ali que a gente obteve ela pode não descrever o que está acontecendo se for necessário levar em conta correções quânticas por fim por fim mesmo se a carga não tiver livre o espalhamento torno ele é um caso limite também ele é um caso limite que é válido no seguinte sentido a gente no vídeo passado discutiu aí modelos de polarizabilidade a gente viu que a aproximação linear ela corresponde justamente ali a você ter um dipolo que é linear aqui no campo elétrico e proporcional no espaço de Fourier no espaço de elétron não precisa ser proporcional e esse alfa de ômega ele é dado por essa expressão aqui nota que se você fizer o ômega zero e para zero é exatamente a expressão que a gente usou no vídeo e não é de graça é porque realmente se você tem ali uma radiação cuja frequência é muito grande comparado com a frequência livre de oscilação significa que aquela molinha que está prendendo o elétron ela não consegue acompanhar essa oscilação nessa frequência altíssima então para todos os efeitos é como se o elétron tivesse se acoplado e ele vai responder ali exatamente com o espalhamento Thomson e aqui uma coisa interessante que esse regime é um regime fortemente dispersivo como a gente viu nesse regime você vê que a resposta do material depende da frequência aqui com uma frequência ao quadrado aqui no meu numerador no entanto a expressão que a gente obteve para a potência irradiada não depende da frequência e a razão para isso é que apesar de você em princípio quando tem frequências maiores você tem maiores acelerações o P2 pontos que é do que vai depender o dipolo ele vai com ω² por outro lado a sua amplitude de oscilação ela diminui com a frequência ao quadrado essas coisas se compensam perfeitamente ou seja a dispersão aqui é central curiosamente para que o seu resultado independe da frequência porque a dispersão faz com que você quando fica alta a frequência você melhora a aceleração o que ajuda a radiação só que cada vez você desacopla mais cada vez fica mais difícil para você acompanhar ali o movimento do seu campo e isso se reflete na amplitude lembra que esse alfa a polarizabilidade tem a ver com o tamanho da molécula ali então aqui nesse caso vai ter a vida com a amplitude de vibração e aí essa amplitude de vibração ela cai com ω² que é o que está ilustrado aqui e o que a gente obteve antes também as expressões por amplitude então essas coisas se compensam perfeitamente então isso encerra esse vídeo qualquer dúvida leve para o nosso encontro presencial obrigado obrigado